Há decisões que parecem vindas do céu. Eu acho que foi um presente de Deus, né? Foi uma situação muito rápida. Após mais de cinco temporadas fora do país, o zagueiro Pedro Henrique está de volta ao futebol brasileiro. Foram 164 partidas com a camisa do Vitória de Guimarães de Portugal. Além de uma rápida passagem pela Arábia Saudita até o retorno para sua cidade natal. Onde a partir de agora irá defender o Atlético Goianiense. Mesmo aos 28 anos e com uma trajetória consolidada em solo português, ele decidiu que era hora de voltar para casa. Eu já pensava em voltar, já pensava. E eu vou ser sincero, não esperava ser tão rápido. E estou bastante feliz por esse retorno, principalmente para a Goiânia, né? Porque eu sou natural daqui e minha família toda é daqui, meu pai é atleticano. E eu vi a oportunidade boa quando teve o interesse do Atlético. Já tinha uma vontade de voltar e o Atlético interessou. E foi assim, foi muito rápido. Nem eu consigo explicar assim a forma que foi. E igual eu falei anteriormente, eu espero corresponder ao carinho de todos que depositaram confiança em mim para fazer o meu melhor em prol do Atlético. A rápida negociação, que surpreendeu até mesmo o próprio Pedro Henrique, culminou em um desfecho feliz para os dois lados. Aliás, para os três, quem também ficou feliz com a chegada do zagueiro ao CT do Dragão foi Aldo, pai de Pedro Henrique e rubro negro fanático. Aniversariante do mês de agosto, ganhou presente em dose dupla neste ano de 2021. Eu cheguei lá em Portugal agora para fazer a temporada normal e pegou e meu pai fazia aniversário agora dia 8 de agosto, né? Fez, né? E minha esposa pegou e falou assim, amor, você não vai comprar um presente, alguma coisa assim para ele? E eu pensei assim, poxa, meu pai só gosta de bola, o que eu vou dar para ele? E eu longe. E veio uma ideia de comprar uma camisa do Atlético, porque ele é atleticano, e pedi para a minha sogra que mora aqui para comprar. Comprou e passou duas semanas depois, eu comecei as negociações com o Atlético e ele ficou muito feliz, muito feliz mesmo, porque ele gosta muito de bola. O sonho dele, quando ele era criança, adolescente, era virar jogador. Infelizmente, não conseguiu, mas eu tento tudo para tentar assim. Ele viveu o máximo do futebol através de mim, né? Tento sempre que ele conviva sempre comigo, em jogos, treino. A questão da pandemia agora complicou um pouquinho, mas sempre quando a gente está perto, eu gosto que ele acompanhe, porque tirando Deus, ele foi o meu maior inspirador aqui na Terra para que eu possa ter realizado esse sonho de ser jogador. Motivado para dar felicidade ao pai atleticano, Pedro aprimora a parte física. Na Europa onde estava, a temporada ainda está no início, e é necessário se readaptar ao futebol de seu país. Por isso, segundo ele, para vencer a concorrência na zaga, que hoje conta com o Éder, Wanderson, Oliveira e o Erlein, será preciso muito esforço. Mas o meu intuito é ajudar, e nessa parte, agora eu estou na parte da readaptação, fazendo parte física, e eu sou focado em fazer o meu melhor, porque todo mundo tem oportunidade. E não adianta nada eu ter uma oportunidade e depois chegar e não corresponder da melhor maneira possível. Então eu foco dia a dia, treinar treino, trabalhar trabalho, porque cedo ou tarde eu vou ter uma oportunidade, e quero contribuir da melhor maneira possível, de acordo com o Atlético, vem depositando confiança em mim, e quero fazer o melhor para ajudar o Atlético a conseguir os objetivos na competição. Obrigado. Obrigado.